Que fotos incríveis! Escolhi algumas para apresentar a vocês. Elas me fizeram pensar na minha história e nas fotografias que eu mesma faço. Meu nome é Betina, tenho 15 anos e eu moro na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. A minha relação com fotografia vem desde a barriga, já que minha mãe é fotógrafa. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho do acervo fotográfico do Instituto Moreira Salles. Pega a visão! Meu bisavô era griô. Ele dizia que com uma bolinha de sabão a gente nem precisa ser criança para curtir a infância. Gosto de pensar a fotografia como um jogo, onde escolhemos o que mostrar e esconder. Lidando com o acaso, a imagem é como um texto que escrevemos com a luz, revelando as escolhas de quem fotografa. Pesquisando no Instituto Moreira Salles, o IMS, encontrei muitas imagens de crianças negras brincando. Eu lembrei da minha infância, inventando brincadeiras pelas ruas de Paquetá e explorando as praias pela ilha. Outras imagens me incomodaram bastante. As crianças estão brincando, mas numa situação bem diferente da minha experiência. Como nessa fotografia de Vicenza Pastore, em São Paulo, por volta de 1910. Nem parece São Paulo, né? Na foto, vejo um grupo de meninos e rapazes, negros e brancos, jogando bolinha de gude numa pausa do trabalho. Você percebe a diferença entre os garotos? Fiz uma pesquisa e descobri que no fim do século XIX, após a imigração italiana, incentivado pelo governo brasileiro, apareceram na cidade de São Paulo os primeiros engraxates. No início, eram todos italianos de 10 a 14 anos, nas ruas, com caixas de madeira, graxas e escovas para lustrar sapatos. Ao longo do século XX, engraxate virou sinônimo de garoto negro. Por que será? Se voltarmos um pouco no tempo, entenderemos melhor. No século XIX, encontramos principalmente fotos que documentam pessoas negras do ponto de vista de seus exploradores, contribuindo para a permanência de seus interesses. Nessa foto, vemos crianças indo para o trabalho escravo, no Vale do Paraíba. Após a abolição, as coisas não mudaram muito. Sem uma política de reparação, a população negra permanece enfrentando barreiras do acesso a direito e a cidadania. Ainda hoje, mesmo com tantas histórias bonitas de crianças negras, o modo como elas são mostradas em muitos livros e filmes está marcado pelo racismo. Melhorar a vida das crianças passa por mudar a forma como elas aparecem nas imagens e nas narrativas. As crianças negras têm todo o direito de serem felizes e viveram suas infâncias plenamente, como qualquer criança. Brincam, inventam, amam, recebem cuidado. Mais que isso, são protagonistas das festas, na sua comunidade e na luta pelos seus direitos. Muito cedo, as famílias negras entenderam a força das imagens e, sempre que possível, construíram as suas próprias representações. A família negra é mais um dos muitos elementos de resistência do nosso povo. Nela se faz, refaz e compartilha conhecimentos, práticas e afetos. Walter Firmo é um importante fotógrafo carioca, que atua desde a década de 50. As suas obras mostram pessoas negras por um ponto de vista diferente do que a mídia costuma retratar. Ele expõe cenas de beleza, vida e afeto. Essa cena foi criada pelo Walter Firmo ao encontrar o casal com o bebê em uma lanchonete na rodoviária de Petrópolis. Na foto, os três juntinhos fazem a gente perceber uma unidade, uma família. O bebê, junto ao corpo da mãe, o pai se debruçando sobre os dois. No seu pescoço, uma fraldinha com duas chupetas amarradas. Cores fortes, valorizando o brilho da pele retinta da família. A roupinha branca do bebê parece algo especial. O que vocês acham que ela significa? Uma imagem de uma família negra, embora pareça algo simples, não é nada banal. Chega-se rara na história da fotografia. E até pouco tempo, também nas telas. Há pouco mais de 100 anos atrás, o médico branco João Batista de Lacerda, num evento internacional, afirmou que a população negra no Brasil seria extinta até 2011, com a chegada de imigrantes europeus. A pintura, A Redenção de Khan, de Modesto Brocos, ilustra muito bem esse projeto nacional de embranquecimento. Nesse quadro, através da alegria no rosto da mulher mais velha, o clareamento gradativo de sua família pode ser visto como uma dádiva, um bem. Só que esse plano de embranquecimento não teve sucesso. Pelo contrário, eu, muitos de vocês, e o nosso fotógrafo Walter Firmo, somos a prova disso. E a foto da família na rodoviária é uma grande celebração das vidas negras. Nossa, ainda tinha tantas fotos para mostrar para vocês, mas eu vou finalizar com um grande artista que eu admiro muito, Januário Garcia. Ele dedicou o seu trabalho fotográfico para construir outras narrativas sobre a população negra. Imagens como essas é que precisam povoar o imaginário brasileiro, não acham? Olha essa foto que linda! Trançando cabelo, trançando memórias, uma forma de resistência e continuidade da nossa história. Tem um provérbio africano que diz, antes de saber para onde vai, é preciso saber quem você é. É como disse a meu bisavô, aquele grill, a imaginação de uma criança pode transformar o mundo por onde ela passa. E eu digo mais, as imagens feitas pelas crianças também. Pega a visão! Tchau! Tchau!